Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu trilhei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei ao parejei Uma conversa que conforta o coração Deus sabe de tudo e ele é o juiz Sou grato a todos que correu por mim Feliz de ter me retornado um grande MC Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencedor de todas as guerras Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencedor de todas as guerras Interminado a vencer nessa batalha Que Deus tarda, mas não fale, vai dar cheque na missão A vida passa rápido igual uma bala Mas tomara que não caia só a pó vira no chão Porque é fácil enxergar nossa vitória Mas no tempo da derrota, vários me deixam na mão Não quero nada que não for de coração E que a força maior arrependa a sua ingratidão Eu só quero paz, como você também já fiz muito mais Dos que diz que convém mais Ficar pra trás, os que querem ir além Foco pra lutar, esqueci do que vem Eu só quero paz, como você também já fiz muito mais Dos que diz que convém mais Olha a marca no beat Só te traga Nós cria eles com a pia E aí, guifa que insano Taca mais uma nas pistas Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu tirei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei